No Dia Nacional da Alfabetização, o repórter Brasil mostra uma experiência emocionante que atende jovens e adultos. O programa Conviver, de São Francisco do Itabapuana, no Rio de Janeiro, está no Outro Olhar de hoje. A realização da Ferros e os Santos do Brasil e da Tutano Filmes. Ler e escrever é mais que juntar letras, sílabas e palavras. É ter a oportunidade de transformar a própria história. Dona Dulcineia e seu Heraldo estudam juntos e Dulcirlei, a filha deles, é a sua alfabetizadora. Chegamos na porta e dois juntos, né? Sorrindo. Foi bom, gostei de chegar lá na escola, contar a minha filha para ser um dever para nós. Ah, eu estou muito satisfeito. Para a minha aula foi uma alegria da minha vida, de aprender tudo aquilo que eu não sabia. E hoje eu me sinto satisfeito, abriu mais minha mente. Ele falou, ele escreveu para mim que ele me ama, né? Eu te amo, Dulcineia. E vou continuar amando. Mas foi assim, foi na frase assim que eu escrevi, hein? Eu passei no caderno. E eu não sabia, assim, completar um nome. Eu tinha maior vontade de pegar uma caneta e escrever o nome de um filho, de qualquer pessoa, assim. Dona Vera faz um beiju, que é muito apreciado aqui na região. O beiju é uma forma de Dona Vera se expressar. Tradição, técnica, saberes e sabores. Agora ela está se esforçando para se expressar com a escrita e a leitura. O 24 de novembro de 2011, uma carta para você, Lúcia, filho, para te dizer que te amo. Olha, eu acho até um destino de Deus, porque eu não tive acesso a estudar. E eu, com o sacrifício que tive, formou um filho para dar aula ao pai. É bonito. Empreendedor por natureza, seu salvador abriu também uma vendinha. E agora resolveu trocar esse gesto de fichar por este. Rodrigo, ovo, quatro reais. Agora é só estudar e ter minha vida para frente, né? Porque eu não pude fazer antes, eu vou fazer agora, né? Eu vou continuar a estudar, até a faculdade. Se puder, eu chego à faculdade. E aí E aí E aí